Vim aqui mostrar pra vocês, ó. Chegou aqui a minha encomenda, lá do criatório do nosso amigo Rodrigo Neves. Foi uma rifa que eu ganhei, certo? Pra você que não é inscrito no canal dele, se inscreva aí. Você pode ser o próximo contemplado com 15 ovos de índio gigante que eu ganhei. Agora eu vou abrir aqui a embalagem, pra vocês verem. Chegou hoje, tá? Uma embalagem bem feita. Bem segura, bem protegida, por causa dos ovos. Olha aí, galera, pode filmar. Olha como é bem embaladinho, tá? Olha, bem embaladinho. 15 ovos, que eu fui sorteado, certo? Olha, muito bem embalado. Olha só. Lá da Baia 2, esse aqui, ó. Ó, bem bonito. Vou guardar aqui. Vou tirar daqui de um por um. Eu vou botar lá a nossa chocadeira daqui a pouco. Tá ok? Valeu, Rodrigo Neves, por mais esse pedido aí. Mais essa rifa que eu participei. E fui o ganhador. Muito obrigado. Um over here, ó. Tchau. Tchau.